Por acima de tudo o amor Vocês ficaram até agora assistindo o programa, vale a pena muito vocês conhecerem agora dois anjos que fazem parte da família do Hospital do Amor e que são bem perto de Barretos aqui. São simplesmente lá da Rondônia e que eles têm uma capacidade de articulação, de criatividade incrível. E é o primeiro estado também que nós conseguimos fazer uma associação de todos os municípios e todos os coordenadores que fazem parte de representar o sentido do Hospital do Amor através da sua organização de fazer eventos, leilões e tudo mais. Eu estou aqui à minha esquerda com o famoso chamado Zé Boiadeiro. Ele chama de Zé Alves de Carvalho, mas ninguém conhece ele por esse nome. É o homem mais famoso lá da Rondônia, de Alta Floresta, Rondônia. E o Zé Boiadeiro é um apaixonado que articula muito bem não só a sua região, que é a Alta Floresta, como toda uma grande parte do estado da Rondônia. E à minha direita, estou com a doutora Vanusa Alves Batista, que é de Rolim de Moura, Rondônia, e que ambos hoje são os responsáveis por uma associação que eu falei, chama ARVAN. ARVAN, não é isso, doutora? ARVAN. Ah, ARVAN. Essa associação representa... Toleto, o que representa ARVAN para as pessoas ouvirem? Associação Rondoniense dos Voluntários do Hospital do Amor da Amazônia. Então, essa associação é a primeira que foi criada nesse intuito de representar, de falar por todos os coordenadores e, por coincidência, por todos os municípios. É uma associação de voluntários. O bonito dessa história toda é que nasceu também com a inspiração de um colaborador, de um voluntário e o primeiro colaborador que resolveu fazer o leilão no estado da Rondônia, que foi a doutora Odair Falzino. E eles têm uma concepção de trabalho muito forte nessa associação de organização e de família. Então, é muito bonita a história. Depois vamos ver se dá tempo de falar um pouco mais. Eu agora queria, Zé Boiadeiro, que você expressasse aqui no programa Acima de Tudo Amor, o que significa para você cuidar do Hospital do Amor, pensar no Hospital do Amor e fazer pelo Hospital do Amor? A gente está há 15 anos já nesse trabalho, é um trabalho muito cansado, mas é gostoso. A gente que entra nele não quer sair mais, a gente pega assim um amor por isso e... O leilão é muito bom, dá um dinheiro muito bom. Esse ano mesmo meu leilão acabou agora no domingo passado, foi um leilão ótimo. 448 cabeças de gado. Não girou assim um dinheiro muito grande, ele deu um pouco de diferença dos outros leilões. Não, mas é que o gado caiu de preço. O gado caiu muito de preço. É um evento de quase 500 cabeças de gado. Mas girou 900 e parece que 27 mil. Então, quer dizer, um leilão bom para nós, para o meu município, é ótimo. Muito bom. Você já teve lá, você viu como é que é lá o nosso movimento. Então, o leilão foi muito gostoso, foi bom. Então, a gente vem trabalhando nesse leilão, ajudando tanto o meu quanto os dos municípios vizinhos. A gente ajudou muito. Inclusive, da doutora Vanusa, não era ela, mas foi eu que abri há muitos anos atrás, com a finada Ana. Eu aqui, de câncer. Então, quer dizer, tem umas histórias que vêm assim... Deixa a gente pensativo e com vontade de fazer as coisas. Porque você vê tanta gente... Eu fico tão sentido de ver um governo que nós temos em Rondônia, pelo que a gente precisa, e o cara não vê. Parece que é cego. A gente está precisando de dinheiro, a gente tem um paciente lá hoje, encaminhando para mês de janeiro. Não vai morrer, não vai conseguir chegar nessa posição que nós precisamos. Mas a nossa luta, Henrique, está em cima desse povo, como você sabe, você está lá com nós direto, movimentando. Parece que agora você abriu um caminho para nós lá com os deputados. Eu acredito, eu falei para a Vanusa ali, falei, nós vamos conversar com o Henrique, ele vai explicar para nós certinho o que nós temos que fazer em Rondônia. O que nós precisa que aquilo lá aclareia. Você vai montar agora aquele aparelho, né? Você falou ali que parece que o aparelho que está encantado, não sei. Não, é um aparelho de muito alcance, de muita potência. Ele tem capacidade de tratar 140 pacientes por dia. Mas nós lá perdemos para a medicina privada, feio. O livro, o Parque dos Lobos, é interessante as pessoas ouvirem a história, uma das primeiras histórias, onde um aparelho dos anos 50, chamado bomba de cobalto, tem preferência pelos pacientes. E nós, nossos aparelhos de última geração, ficam ansiosos porque não encaminham o paciente para nós. Primeiro para a medicina privada, depois para nós. Então é muito difícil, a gente não vai tratar, quiser, das nossas dificuldades lá. Mas é muito importante as pessoas conhecerem porque tem essa motivação no coração de cada um de vocês. É um exemplo, nós estamos aqui fazendo um programa mostrando o que representa a nossa família em termos de organizar para captar recursos e para gerar vida. Eu queria que a doutora Vanusa explicasse, doutora, como é que a senhora também enxerga essa motivação e esse valor do que nós fazemos em prol de organizar os leilões e captar recursos para o hospital. Eu entendo, assim, que é a palavra amor. Aquele mandamento de Jesus Cristo, amai o seu próximo como a ti mesmo. E às vezes aquele próximo que a gente está envolvido nesse trabalho para ajudar, para salvar a vida, a gente nunca vai conhecê-lo, mas ele é um irmão nosso. Então eu vejo assim que todos os coordenadores e presidentes de leilão, começando pelos pais do Senhor, na verdade, né, que criou a Fundação Pio 12, que a gente tem todo o respeito, se tornou uma grande família. É uma grande família do bem, é uma grande família do amor ao próximo, daquele amor genuíno que Cristo ensinou. E é um trabalho gostoso, como bem disse o seu Zé Boiadeiro, é um trabalho árduo, mas que quando a gente inicia a gente não quer parar, né. E nós já ajudávamos, tínhamos o prazer que eu falo quando eu vou pedir para o Hospital do Amor, eu falo, eu estou te dando oportunidade de salvar vidas, né. Então nós já havia sido dado a nós essa oportunidade de salvarmos vidas. Então eu e meu esposo, Jair Simonato, já participávamos dos leilões e ajudávamos o hospital como podíamos, antes de ter o hospital em Rondônia. e depois tivemos essa bênção do senhor levar o Hospital do Amor para Rondônia. E nós começamos a trabalhar mais intensamente dentro dos leilões e sempre também com oportunidade de trabalharmos e participarmos de vários leilões, né, seu Zé Boiadeiro. Inclusive a gente é muito parceiro lá e eu brinco assim que, nossa, é um privilégio assim, quando a gente consegue ir em vários leilões no ano, aquele ano flui. E aí um dia o presidente do leilão em Rolim de Moura precisou de se afastar e eles olharam para mim e disseram, é você. Aí eu falei, como assim? E eu recebi como uma missão e é a missão. Cuidar do próximo, ajudar o próximo é a missão. Bom, vocês estão observando como essas pessoas, esse sentimento de impregnar por vontade só de amor que faz isso. Se fosse por outro motivo, não seria dessa mesma maneira. Zé, como é que você vê o estado da Rondônia ser tão pujante, tão forte nessa, na ajuda do Hospital do Amor? Ô Henrique, a população dos municípios, 100%. Meu leilão, igual eu te disse, tem 15 anos que eu estou fazendo, a produção dele caiu bem pouca. Porque também foi muita gente de Rondônia para a Amazônia, então o povo vai vendendo a terrinha e vai caçando em outro lugar, né? Então caiu um pouco, eu tive até 500 cabeças de gado. Não, mas caiu um pouco, Zé, mas é por causa. Acho que a maior problemática foi o preço mesmo do gado, caiu muito. Não, mas eu sempre digo para os coordenadores onde eu andei, você não pode perder a prenda. Se você tem 500 animais, você tem que permanecer segurando a prenda. O valor do leilão, aí vamos ver no dia. Agora, a doação não é para perder, a doação tem que manter. Se o meu leilão um dia quebrar e vir para 300 cabeças, eu vou entregar, porque aí o coordenador não está sendo aquela pessoa. Seu Zé Boiadeiro é muito exigente, né? Porque 300 cabeças é 300 cabeças. É exigência de amor, né? Ele tem o coração que não cabe no peito. Mas como é que você enxerga toda a região ser tão motivada? Não, lá, quando vai chegando assim, aproximado o leilão, a comparação foi domingo passado, tem gente que fala, ó, você vai pegar o buzeio que dia, e antes você fala nada. Quando é que você vai? Eu falei, não, deixa lá, não, vai lá buscar. Quer dizer, o povo já acostumado de fazer. É bom vocês poderem contar isso para as pessoas que não imaginam como é que um estado tem 52 municípios, Rondônia, e tem 56 leilões. Esse ano eu acredito que será mais. Um distrito, né? Esse ano vai ser mais de 60 leilões. Tem vários distritos fazendo. Então, a doutora Manoza, o que a senhora acha que motiva as pessoas tanto lá? Amor ao próximo. Talvez esse amor tenha chegado de uma forma difícil, porque tanto como eu, o senhor sabe que o índice de câncer em Rondônia sempre foi muito alto, né? E a distância de vir para Barretos e tal. E as pessoas foram conhecendo esse trabalho. A grandiosidade que é isso, né? Poder ter alguém que ama, ou mesmo aqueles irmãos que a gente nunca vai conhecer, e ter um tratamento digno. Não ter aquela coisa de ficar assim, nossa, se eu tivesse dinheiro suficiente para levar para o privado. Não, a gente sabe que no Hospital do Amor vai receber um tratamento tão digno quanto ou mais, porque eu falo assim que eu conheço o Einstein, conheço o Sírio-Libanês, e falta aquela coisa do amor mesmo que aconchega, que a gente tem no Hospital do Amor, né? E isso impregnou o coração das pessoas, né? E eu vejo assim, o nosso leilão em Rolim de Moura será em 10 de dezembro, já estamos fazendo a campanha, né? Mas assim, todo dia a gente recebe mensagens falando de apoio. Isso é muito bom. Doutora Vanusa, a senhora é especializada em que na medicina? Eu fiz primeiro medicina da família, que é aquele médico raiz mesmo. Sim, o médico é o mais clínico de todos. Isso, o mais clínico de todos, que está ali no seio da família. E como eu gosto muito de idoso, hoje eu estou fazendo uma especialização em São Paulo, no Albert Einstein, inclusive, de geriatria, porque eu gosto muito de cuidar de idosos. Vocês estão vendo, de todas as formas, depoimento de pessoas que podem ter diplomas diferentes, valores diferentes, mas o coração são iguais. O coração é igual, o amor é o mesmo. A comparação do coração de vocês aqui me deixa a oportunidade de eu mostrar para as pessoas como é que é o valor de todos serem, enxergar o valor de existir o tratamento de amor e não o tratamento de remédio pelas pessoas. Isso que o Hospital Amor tem, isso que ele tem orgulho de mostrar, como é que tem uma família que tem os mesmos sentimentos, os mesmos valores, por única razão, pela honestidade que nós temos de tratar as pessoas todas iguais, de tratar as pessoas por amor. Está aqui uma especialista, ela é médica, e está aqui o boiadeiro, que é boiadeiro, mas ambos têm a mesma alma. E ambos representam, de uma certa forma, uma inspiração nova, um projeto novo, que é a associação em prol da organização e da representação do Hospital do Amor. O Hospital do Amor queria mostrar isso para vocês. Lógico, sobrou um bloco, mas daria para fazer muito mais, conversar muito mais com ambos. E nós vamos ter muito mais oportunidades de gravar com eles também, para que eles contam mais detalhes para vocês, porque é muito rico ouvir do coração dessas pessoas, que eu falo que são pessoas, mas para mim são anjos, porque vieram por Deus, porque vieram pelo coração, vieram pelo amor. E são pessoas extremamente ocupadas, mas que amam de paixão. Cuidado do Hospital do Amor. E o hospital nasceu pelo amor, né? Sim. Nasceu pelo amor, e é esse amor que move a honestidade. 71 anos só praticando essa medicina, nunca tratou ninguém por dinheiro. Só o amor. E por isso, o Papai do Céu, depois de um bom tempo, ele presentia a nós, como nos últimos 20 anos, eu tenho a experiência, não, 30 anos que eu estou na experiência, de viver com a ajuda da sociedade, a ajuda das pessoas que são escolhidas por Deus. São aqui dois exemplos, e duas formas são diferentes, mas as duas vieram pela bondade de Deus, por um único motivo. Se nós tratamos por amor, ele nos dá as pessoas que têm o mesmo amor. aqui estão eles, aqui, estou terminando esse programa, para dividir com vocês o orgulho que eu tenho de ter uma família tão bonita, e tão heterogênea, de tantas pessoas de formações diferentes, mas que só têm uma missão na vida, ajudar a salvar a vida. Ajudar a salvar a vida. Essa é a nossa Rondônia, terminamos o programa com vocês. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar para quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor